Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil varonil, estamos aqui de volta para a nossa série de The Sims 4 Porque a gente tinha prometido que depois que saísse a atualização nova a gente ia trazer mais coisas pra você Mas a gente demorou um mês pra fazer isso, mas agora a gente tá aqui porque a gente viajou no meio do espírito E então a gente não pode fazer, mas agora a gente vai fazer, então vai! Êêêêê! Opa! É uma casa? É um cemitério? Não sabemos? Não, aqui é a casa, exatamente Só tem defunto Tem mais uma penada do que gente viva É verdade E a gente tá aqui com o Marcia, exatamente, Marcia Alves, que casou com o Bartolomeu Ó que coisa, ó que bonitinha E como ela é a pessoa que tá mais iniciante no emprego dela, a gente pode mudar pra poder ver as coisas da atualização nova Sim Porque agora você pode ir pro trabalho Por trabalho, exatamente Na verdade eu acho que os outros irmãos, eles são meio vagal, né? Tipo eles podiam arrumar uma carreira de verdade Não, só porque ele é músico e o outro é fisicultor Nilce! Seus filhos vão sofrer, Nilce Vão Vamos lá então Com a Marcia Alves Carreira, procurar emprego Para, você não é mais agente secreta Você vai ser outra coisa Bartolomeu Crespi está se tornando adulto Caramba, Bartolomeu Para... carreira para a Marcia Uma coisa de cada vez Essas carreiras são marcadas com o negocinho aqui É a que você, em vez do seu sim sair de casa E você nunca mais vê ele, ele só voltar Você pode atuar com ele no trabalho A gente pode ser cientista, detetive, médico A gente quer ser detetive Quer ser aquele policial que nunca está de folga? Então esse trabalho é perfeito para você Desbloqueie trajes com o seu uniforme policial para usar como pijama E ensine seus filhos uma lição valiosa quanto àquela nota baixa Vestindo-os com macacões de prisioneiros E transformando a parte dele em uma cela É esse, é esse, é esse Tá convencido, não precisa nem ler o resto Não, não, não preciso Tem duas coisas acontecendo A Marcia está definindo a vida dela no futuro Exato E o Bartolomeu está ficando velho O Bartolomeu, ele está na minha idade agora Ele não é mais um jovem adulto Ele é um cinto então E aqui tem um negócio de abrir uma loja É outra coisa que você pode fazer A gente não quer ser lojista agora Não, agora não Agora não Como é que a gente podia colocar um músico para fazer isso, né? Cara, e aquele alterofilista que putz grila, cara Não faz nada a vida inteira Tem um, tem um que só malha Dois inúteis Ele é encarregado da água A gente pode pegar um emprego para ele também, não é mesmo? Ele podia ter uma revelação na vida, né? Descobrir que ele, sei lá, que ele quer ser médico Vamos ver um emprego que a gente possa dar para ele Que use os músculos dele Lá no hospital de Grey's Anatomy, todo mundo é malhadão Ó, vamos ver as funções e a gente decide quais são as mais interessantes Um médico que conseguir avançar na carreira Terá como recompensa objetos como uma luminária cirúrgica E um esqueleto em tamanho real para animar a sua casa Médico Tudo bem, ele vai ser médico Médico O problema é que ele vai ser o médico mais inepto do mundo Doutor Marombeiro Agora ele vai ser doutor de seriado médico, tá? São todos os caras bombadão, bonitão Exatamente Ele é o doutor Hollywood mesmo O doutor Hollywood, cara Que que é isso? Ele pegou uma salada? Foi Ainda tem a refeição que a Zoe Patel tinha feito? Acho que não, né Leon? Zoe Patel A refeição da Zoe ainda está ali Ainda vai durar mais um dia Eu vou deixar para o Bartolomeu comer a comida da mãe dele Espera aí meu filho Ei, 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 ei Oi estrela, oi estrela Vai limpar o negócio, tá? Que que você acha que você é? Ei doutor Doutor lá para suas negas Aqui não, filho Ah, ah Que isso? É a Zoe? É a Zoe? Pera aí, pera aí Bartolomeu É a sua mãe Vem aqui Zoe Patel A Zoe voltou Dos mortos Tem um fantasma da Zoe Não fica amigo dela Convida ela para voltar para casa Ela pode voltar a ser uma pessoa aqui ativa no lar Ela pode voltar? Acho que pode, não pode? Não Bartolomeu Se concentra na sua mãe agora Fica amigo da mãe Fica amigo da mãe Ele é um maluco mesmo Tinha que ser para ele que ela ia aparecer Ela gosta disso Elogiar traje Brincar com choque de mão Ela curte essas paradas Com fantasma? Vai Ela curtiu, ela curtiu, ela curtiu Ha, ha, ha Ela é brincalhona Todo mundo sabe Mais escolhas Perguntar sobre carreira Como está a vida de fantasma? Ah, agora ele descobriu que a Zoe está desempregada Ah, vamos Funcionário fantasma Não é bem um desemprego, né? Parou tudo, véi Quem quer ver emprego, véi? A mãe voltou Ela é fantasma Ela vai embora Não vai embora não Não vai embora não Não vai embora Vai atrás da sua mãe Perguntar sobre estar morto Isso é importante Mas de repente Ela é um daqueles fantasmas Que não sabe que está morto Aí quando você pergunta Ela entende que está morto E vai embora Eu vou tentar um treco Tem que ter uma opção aqui Algum lugar para trazer ela para cá Ele vai me dar uma opção Me dá um... Não, ela foi embora Ah, não O expediente talvez começa logo Foi bem na hora, né? Time perfeito Acompanhar, não acompanhar, não Agora doutor Hollywood, véi Vai lá, garoto Oh, que bonito Tá de residente O que eu tenho que fazer ali, Nilce? O que o médico faz? Tomar uma xícara de café Tomar uma xícara de café Gostei dessa profissão Cumprimentar dois colegas Sensacional Isso eu consigo também Entregar comida a um paciente No leito de exame Ótimo Você vai comer no exame? Eu tenho que tomar um café primeiro, não é? É o que o médico faz Onde que tem café, Nilce? Eu acredito que na cantina Que é ali, ó Aqui, café, café, café Passar café Sensacional, véi Eu sou um médico exemplar Fortão vai fazer sucesso no hospital Uma atividade importantíssima pra saúde das pessoas Agora ele tem que fazer amizade Como ele é o Torrencio Eu acredito que ele vai cumprimentar duas enfermeiras Ele não é mulherengo Essa aqui é coisa Ele só malhou até agora Vamos lá, cumprimento o colega Diga oi Apresentação amigável Oi, eu sou o Torrencio Eu sou a Gabriela Cumprimentei um, ótimo Vai embora agora Isso daqui é paciente É paciente Paciente não é colega A gente não quer saber de paciente Ah, o cara Aí o cara foi ali Oi Opa, dois, dois Não, é um médico brilhante Eu tenho que levar comida pra um paciente Não é mesmo? Eu vou comprar um lanche E vou levar pra um paciente Comprar massa folhada Esquentar Isso, no microondas Como é que eu levo a comida pro paciente? Eu acho que você clica no paciente, não? Exame na... Entregar comida Exato Vai lá levar comida pro raio do paciente Para de falar sozinho Vai, se você aprendeu... Ele tá comendo a comida Vai logo, seu inútil Entrega comida pro seu paciente Seja educado Você pode conseguir uma esposa aqui, de repente Pense nisso, cara É... Bonitinha Aeeeeee Isso aqui é o que eu acabei de tirar do meu traço Que que é isso? Pesquisar relatórios de saúde Discutir trabalho com colega Vamos discutir o trabalho com colega Mais escolha... Ele tá fazendo exercício Putz grilha... Doutor Hollywood Cara Peraí, fique aqui meu paciente Que eu vou fazer uma... Ele tá impressionando a moça ali, ó Já tá com coração, ó A mulher tá indo ali falar com ele Porque ele não vai Oi, eu vim aqui pra você cumprir o seu objetivo Você é incompetente Tem que lavar a mão pra combater o germe Bater papo com o colega Lavar a mão é mais rápido do que o computador Eu tô quase completando Só falta um Vai ser o lavar a mão mesmo, véi Eu sou um médico exemplar Quantos pacientes eu examinei hoje? NENHUM! Quantas vezes eu lavei a mão? Tá acabando o tempo Vai 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 Lava essa porcaria dessa sua mão Aeeee? Completei! Isso, reclama da sujeira meu filho Mas não limpa não Eu completei todos os objetivos tá? Pior que a carreira médica, a coisa mais chata que tem Que qêfai? Você fica andando um lado pro outro Tomando café, lavando a mão Falando com os outros Compos outros Vai tratar um paciente Desobedece essas regras Você já cumpriu o seu objetivo Não, não, não Senta aí agora na recepção Já cumpriu o objetivo Vai ler um livro É assim que médico faz Não, vamo..vamo ter iniciativa clica naquela pacientezinha lá coitada examinar paciente medir temperatura discutir sobre saúde geral ele não me deu opção de medir temperatura enfiar o microfone não, o microfone era da minha carreira enfia o microfone de baixo do braço exatamente Nilce é assim que funciona eu conheço a minha carreira, não conheço a dos outros AEEe Torrencio fez um trabalho fantástico deve vir uma promoção no futuro o dinheiro ganho... 188 já ganhou mais que o artista e é médico, sensacional o que que você fez? eu tomei café, eu conversei Lavei a mão Eu não quero ofender ninguém, na minha família só tem médico, tá? Tipo assim, são tipo sete médicos, né? Desculpa, tá? É brincadeira Eu ainda não dormi na maca, desculpa Eu não fiz todas as atividades que vocês fazem no plantão Beleza, voltamos para casa Que coisa sensacional Aqui está o nosso doutor Ele voltou com o jaleco Ele voltou com o jaleco Cara, pode dormir e relembrar o seu dia de glória Não tem esqueleto ainda Ele não foi para uma vida Quanto que a Márcia vai trabalhar? Em 17 horas, Márcia Mas isso é um conteúdo para o próximo episódio Exatamente, que a gente já está gravando um tempão aqui É verdade Olha a Márcia De biquíni Triste Ela não está feliz Mas então eu acho que é isso, galera Esse foi aqui mais um dia na vida da família Crespim Se você quiser ver mais vídeos desse jogo aqui no canal Se você quiser que a gente continue com essa série Tapa do dedão aí embaixo Faça isso porque é muito importante Da próxima vez vai ter Márcia como detetive, exatamente Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda A série do The Sims está de volta Como a gente tinha prometido Até mais, galera Tchau Tchau